Quero ver você sentar Senta senta e rebola Bebeca postozinha Bebeca postozinha Controle que ela tem graves Vai dar gostosinho Vai ser batosa assim no caso Quero o privilégio da sua, senhora É uma idade que você tem Da sua, senhora Eu sou uma idadeira E eu não我跟你講 Controle que ela tem graves Vai dar gostosinho Vai ser batosa assim no caso Quero o privilégio da sua, senhora Da sua, senhora Ela tá na sua, senhora Tá impressionante Elo no chão, fico de empate Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Impiro o rabo, olha pra trás Toma, 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 toma Chama, chama ela que ela vem Bepiranha bem safada Aí, aumenta a caixinha, aumenta Tá no canal do meu pt da penha, pt da penha Quero ver você sentar Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola Impressionante, controle que ela tem dragão Malu, mas tem que ser batosa assim no carro Quero o privilégio da sua senhora Impressionante, controle que ela tem dragão Malu, mas tem que ser batosa assim no carro Quero o privilégio da sua senhora Punos no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Empirou o rabo, empirou o rabo Olha pra trás Empirou o rabo, olha pra trás Toma-vo- toma-vo cada Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho